Da família dos faizões, o pavão é uma ave exuberante. Os machos usam sua beleza encantadora e chamativa para atrair as fêmeas. Mas você sabia que existem espécies diferentes de pavões exóticos, que provavelmente você nem imaginava que existiam? Então assista esse vídeo até o final, porque você vai conhecer 8 pavões exóticos mais bonitos e incríveis do mundo, que vão te surpreender. Já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Número 8. Pavão alerquim. Essa espécie de pavão exótico é uma variação genética do conhecido pavão indiano azul. O magnífico pavão alerquim, esbanja cores exuberantes com plumagens em azul e branco, distribuídas de forma irregular por todo o seu corpo. Diferente do que muitos acreditam, a coloração singular do surpreendente pavão alerquim, não é resultado de cruzamento entre o pavão azul, e o pavão branco. Descobertos em 1992, o pavão alerquim, surgiu através da mutação natural dos genes do pavão azul comum. Esse pavão exótico, com certeza, é mais um exemplar de ave deslumbrante, encontrado na incrível natureza. Número 7. Pavão cameu. Originário nos Estados Unidos na década de 1960, o pavão cameu é mais uma variação genética do extravagante pavão azul comum. Apresentando cores monocromáticas, o macho do exótico e inusitado pavão cameu, ostenta apenas com cores, que variam do castanho e cinza clarão escuro, e tons de preto e branco. Sua incrível cauda tem cores de chocolate, castanho escuro ou claro, e manchas brancas. O encantador pavão cameu tem no pescoço apenas nas cores castanho chocolate claro, ou escuro, ou pode apresentar coloração azul, sendo, esse último, um traço de sua origem. As fêmeas tendem a ter cores castanhas e achocolatadas mais claras. Esses pavões que vimos até agora são realmente deslumbrantes, e você vai se impressionar com os próximos que veremos. Número 6. Pavão branco. Uma ave de aparência impressionante, o extraordinário pavão branco é mais uma das maravilhas da natureza. Da espécie pavo cristatus, o pavão branco é, na verdade, uma mutação genética do pavão indiano, o famoso pavão azul. Mas, por que esse pavão é totalmente branco? Isso ocorre devido a uma mutação genética chamada leucismo. Diferente do albinismo, o leucismo impossibilita o depósito de pigmentos nas pernas dessa incrível ave, resultando em uma aparência totalmente branca, com olhos azuis e pele tonalizada. Os pavões dessa espécie, medem cerca de 2,15 metros, incluindo sua calda exuberante. Apesar da falta de cores do fenomenal pavão branco, os machos dão uma excelente performance quando exibem suas plumagens, que brilham à luz do sol, para atrair as fêmeas. Uma curiosidade do fabuloso pavão branco é que esses animais não são encontrados na natureza, suas cores brancas os tornariam mais visíveis aos predadores. Uma teoria é que os genes recessivos da pigmentação branca, surgem em animais em cativeiro. Isso, às vezes, acontece com animais de estimação e pássaros. Número 5. Pavão faisão de palauã. Um pavão com cores extraordinárias. O pavão faisão de palauã é nativo da ilha de Palauã, nas Filipinas. Esse incrível pavão exótico chama bastante atenção, por sua impressionante plumagem no tom azul vibrante. Diferente de outras espécies de pavões, ele possui uma cauda bem menor, mas não fica para trás no quesito beleza. O macho possui uma plumagem encantadora, que vai do preto brilhante, a um azul esverdeado metálico deslumbrante. Com certeza é um dos pavões mais bonitos da nossa lista. Esse incrível pavão é selvagem, e caça avorazmente muitas variedades de insetos e moluscos. Sua dieta também inclui frutas e sementes. Número 4. Pavão do Congo. Um pavão com aparência um pouco diferente dos que costumamos nos deparar. Da espécie afropavo congencis, o charmoso pavão do Congo é nativo da bacia do Congo. Bem menor que seus primos, esse encantador pavão, mede cerca de 70 centímetros de comprimento. Sua aparência é similar à do pavão azul no quesito cores. Os machos são muito elegantes, expondo suas plumagens com tonalidades de azul escuro cintilante em quase todo o seu corpo, além de possuir cores de violeta e verde brilhante em algumas partes do corpo. Mais um detalhe curioso que torna o exuberante pavão do Congo distinto dos demais, é sua cauda curta, se comparada a outra espécie de pavão. Sua cauda preta tem em torno de 14 penas arredondadas para o voo. Sua cabeça ainda possui penas alongadas brancas parecido com penteado morcano, e uma pequena marca vermelha no pescoço. A fêmea desse espetacular pavão se exibe com sua cor castanha, e detalhes verdes metálicos na traseira. Número 3. Pavão verde. Considerado o maior pavão do mundo, o requintado pavão verde é nativo do sudeste asiático. Ele mede, impressionantes, 2,45 metros de comprimento, incluindo sua cauda, e chega a pesar 4,6 quilos. É de fato, uma ave enorme e fascinante, mas que está em risco de extinção. Os machos do impressionante pavão verde desfilam exibindo plumagens metálicas predominantemente verde, além de ostentar pigmentos de azul, dourado, cinza, preto e branco, especialmente nas penas de exibição que ficam acima da cauda, parecidos com olhos, que usam para atrair as fêmeas. Essas deslumbrantes penas podem atingir mais de um metro de comprimento. Ele possui ainda uma crista com penas eriçadas verdes no topo da cabeça. A fêmea dessa espécie é magnífica, e menor que o macho. Suas plumagens são da mesma cor, com cores menos chamativas se comparado ao macho. Número 2. Pavão dourado. Uma espécie de pavão muito rara. O pavão dourado é dono de uma plumagem encantadora. Sua cauda possui cores douradas intensas. Sua cauda abre um majestoso leque, exibindo cores brilhantes e fascinantes. Ainda não se tem muita informação de como essa espécie de pavão tenha surgido, mas acredita-se que tenha sido uma variação genética do pavão azul indiano. Anda circulando na internet, que esse incrível pavão exótico é capaz de botar ovos dourados. Mas isso não é verdade, ele é incapaz de botar ovos dessa cor. Seus ovos são da mesma cor do pavão comum. Número 1. Pavão roxo. Um pavão de uma cor exuberante diferente, e que chama bastante atenção. O pavão roxo, possui penas de cor púrpura brilhante, com uma cauda incrivelmente deslumbrante, de cor violeta brilhante. É com certeza um animal surpreendente. Os belos, e exóticos pavões roxos são nativos da Índia. Ele exibe em sua cabeça, pescoço, peito e barriga, roxos profundo e brilhante. Acredita-se que ele também tenha sido, uma variação genética do pavão azul indiano. É realmente um animal único, deslumbrante, uma ave perfeita para se ter como animal de estimação. E aí o que você achou dessas incríveis pavões exóticos que conhecemos aqui hoje? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.